Olha gente, a sala tá assim, esse vídeo é do meu dia a dia, gente. Tudo armado, vou naquele amiguinho, ali é uns crochê que eu vou mexer já, tá assim. A mesinha tá assim armada, pequena tá aqui dormindo, mora ali, e tá assim, entendeu gente? A Mel tá aqui deitada, né Mel? Vem aqui pra cozinha, tá assim arrumadinho, gente, ó. Tá vendo? Arrumado. Aí eu já dei a mumpada na geladeira, tá assim ó gente, tudo limpinho, tá lotado de gelo, ó. Tá congelando aqui, tá assim, eu limpei aqui, a gente amarra comprar carne, mas tem carne aqui. Tem carne aqui dentro, ó. Cochão mole. Ali é feijão, forma de gelo, e limpei pra poder mais, pode já comprar carne mais. Aqui tá assim, olha lá, a luz da geladeira apagou. Tô dentro da Oriana, ali é um leite, feijão, ali é água, arroz. Tá assim, aqui ó, meiazinha. Tá tudo limpinho, ó gente. São práticos que eu esqueço o nome. Tem um práticos que eu não sei o que eu chamo. Tá assim a geladeira limpinha. A geladeira limpinha, mas... Tá assim, tá assim. A planta ali, ó. A mel ali, meu armário aqui de sempre, né. E a brinete aqui, ó. Minhas panelinhas aqui, a tuxa da barria. Aqui tá escuro, que é trocando de lápis. Acho que essa tomada ali, esse terapêutico ali que tá com defeito. Não, tá sendo limpinho, gente, ó. Ó, ontem eu não postei vídeo que eu... Com a correria danada, mas hoje eu vou postar, gente. Esse vídeo, talvez eu já puxar, ó. Dar uma adinha, piar uma adinha. Minha plantinha aqui de sempre, né. Tá assim, ó. Tudo limpinho, gente, ó. A lamel deitada. Mostra a mesa aqui de lado, aqui, ó. Tá vendo, gente? Aqui vem pra área. Aqui tá assim. A madrinha tá assim. Aqui a mochila humana, acho que o churrasco, eu coloquei aqui no chão. Aqui a tia deirinha tá sendo. Tudo arrumadinho assim, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, aqui é a minha cama. Coloquei essa manta hoje, né, ó. Bonita, né, Samanta, né, gente? Vamos mostrar assim. Olha que bonita. Tá vendo? Tá assim. Essa doarão soma aqui, ó, gente. Bonita assim de longe, ó. Olha que bonita. Tá assim. Aí. Vem pra cá. Minhas plantas tá ali em cima, gente, ó. As plantas tá ali, ó. Agora aqui eu vou mostrar as plantas do quintal pra vocês. Começa daqui. Amora, corta essa planta. Tá brotando ainda. Essa aqui, tu já casa a minha cunhada, não quer pegar, não sei porquê. Mas ela é tão bonita essa planta, gente. É bonita demais. Essa aqui, ela fica roxa, mas ela tá aqui na sombra. Ela tá meio a sombra, mas ela tá... Também tá verdinha. Isso aqui também. Isso aqui é remédio, gente, ó. Tuxa da Bahia, isso aqui, ó. Irmã que me deu. Vem essas plantas aqui, ó. Isso aqui solta um cacho bonito. Aqui, ó, gente, ó. Eu acho essa plantinha aqui tão bonita, né, gente? Ela aqui, ó. Ela solta um fruto, tipo flor branca. Olha a planta bonita, gente, ó. Assim vai, ó. Tem minhas plantas de sempre. Amo demais. Essa aqui solta um florzinho, gente, ó. Rosinha. Uma florzinha rosa dela aí, ó. Essa aqui é da flor rosa. Essa mesma aqui, ó. E tá aqui, ó. Muito bonita. Agora eu ponho as tudo no chão. Assim, assim. Assim de compridozinho. Pra vocês verem. Põe as vasas em tudo perto, assim. Isso aqui é comigo e ninguém pode. Olha como tá ficando bonito. Não posso deixar lá dentro de casa, mas a mora não comer. Olha como essa aqui é bonita, gente, ó. Essa aqui, ó. Essa planta aqui, ó, gente. Essa aqui, ó. Ela aparece com essa. Mas essa aqui é bem fininha. E essa aqui já é bem grossa. Entendeu? E aqui tá assim, gente, ó. Isso aqui eu plantei essa semana. Aqui eu plantei essa semana. Tá ficando bonitinha. Isso aqui já é de outra. Aqui é de uma. Aqui já é de outra. Tá assim, ó. Tão bonita. Isso aqui eu plantei. Isso aqui. Ó que bonita. Tá saindo um botãozinho de frio, gente, ó. A asa de anjo. Essa aqui é o triste da Bahia. Morreu todas elas. Só ficou essa. Isso aqui também tá bonita, ó. Parece prático, né? Muito bonita. Isso aqui também tá bonita, ó. E aqui já é de outra também, gente. E aqui já é de outra. E aqui já é de outra. Tá assim, ó. Isso aqui solta uma florzinha azul. Aqui, ó. A florzinha dela azulzinha aqui, ó. Tá saindo agora. Tá assim. Essa aqui só tá uma florzinha vermelha. Ó o tanto de semente. Olha, é um pé de pimenta. Aqui é um pé de pimenta. Mas não sai nem uma pimenta. Não sei por quê. Essa aqui também tá bonita, ó. Tá assim. Aí tem essas aqui do chão. Tá bonito também. Ó que bonita que tá. Vou fazer assim pra vocês, ó. Ó que bonita. Olha. Amo demais. Meu Deus. Toda manhã cedo eu converso com elas. E molho elas. Agora tá chovendo. Não precisa nem molhar. Essa aqui eu trouxe da Bahia, gente. Lá do quintal da minha irmã. Ela fica um pézão. Mas aqui não tem que crescer, né? Não tem que crescer, né? Não tem que crescer. 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 um um a um um bem Quero comprar um lixeiro aberto. Um binho, esse aqui que eu quero comprar, um binho ou rolo. Tá assim. Eu só tenho água da máquina, mas tá assim. Tô vendo aqui. Tô vendo aqui um bicho. Fazendo já. Astrato. Tinho, sal e um tapinha. Eu gosto de dois pacotes por um lado. Numa, tá bem, beijar, pals. Imagen. Um pouquinho de coco. Um pouquinho de coco. Um pouquinho de bicho. Um pouquinho de bicho. Um pouquinho de bicho. Um pouquinho de bicho. Ficou. Tipo, tá na porta de ósse. Também. Papia, tá assim. Eu tô, o jeito anjão. Vai botar assim. Uhum. Dois pés também. Dois pés também. e deixar seu like, tá? Inscrever no canal. Muito obrigado por tudo. Adoro você assistir meus vídeos. Se você está gostando, deixa seu joinha, tá bom? E deixa comentário. Aqui é o primeiro vídeo do almoço, é de manhã que eu estava mostrando aqui tudo e agora à noite, tá, gente? Que Deus abençoe vocês todos. Tchau, tchau. Um abraço. Que Jesus abençoe. Muito obrigada. Continua assistindo meus vídeos e deixe seu joinha. Tchau. Arroz, feijão e bife. Aí eu cortei os pedacinhos pra ele comer depois de comer.